A esperança é uma palavra que nos traz à mente um turbilhão de imagens. Ela está normalmente associada ao futuro, a um futuro melhor do que o presente que a gente está vivendo, ou quem sabe até aquele futuro mesmo que a gente espera. A esperança está, sim, ligada ao futuro. Na nossa cultura brasileira, a gente tem até ditados que falam da esperança, como a esperança é a última que morre ou quem espera sempre alcança. Então, a gente está bem ligado à esperança. Mas, no ponto de vista popular, se a gente for, por exemplo, dar uma olhada na Wikipédia, vamos ver a definição da Wikipédia de esperança. Ela diz assim, esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança, ou seja, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Vamos fazer o seguinte, vamos dissecar essa definição e ver que correspondência tem isso aí com os ensinamentos do Senhor. Primeira coisa, uma crença. Romanos 8,24 diz o seguinte, pois nessas esperanças somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Portanto, se podemos ver aquilo que desejamos e sabemos que aquilo está próximo de acontecer, não precisamos ter esperança naquilo. A gente já sabe o que vai ocorrer. Esperar, portanto, não é saber. Para crer, é preciso ter fé. E a gente vê isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou em outras versões, a certeza das coisas que se não veem. Então, se cremos, temos esperança. E se cremos verdadeiramente, nós temos fé. A promessa de salvação chega a quem crê, como Paulo e Silas disseram ao seu carcereiro, lá em Atos 16, 29 a 31. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremor prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Simples assim, eu posso falar simples assim, mas é simples assim. E Jesus também disse a Marta, lá em João 11, 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, crença, portanto, é o primeiro elemento definidor de esperança. Conforme estava na impídia. Crença emocional. Segundo elemento, ele fala em emocional. O segundo elemento é a porta das emoções. Nossa esperança seria algo ligado às nossas emoções. E assim é a nossa alma. A gente tem corpo, alma e espírito, a alma está ligada às emoções. De fato, a esperança era na física. É com a mente, alguns diriam que coração, que nós colocamos nossa esperança em algo que a gente gostaria que acontecesse. Aqui, no entanto, há um pequeno equívoco. Talvez grande. Embora nossas emoções sofram o efeito de nossos desejos e sonhos, elas, com frequência, também podem nos trazer o sentimento oposto. De que aquilo nunca vai acontecer, de que aquilo nunca vai acontecer, de que não somos bons o bastante, de que não merecemos. As emoções são porta aberta para a ação do inimigo. Ele está sempre procurando por uma brecha a nos derrubar. Jesus também tinha emoções. Por exemplo, quando ele foi ao Getsemane para orar, conforme o relato de Mateus 26, 37 e 38, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Diz-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, no entanto, colocava a sua fé no Pai. E a sua fé no Pai ele colocava à frente das suas emoções. É igual aquela alegoria do pãezinho, que a pastora Mara sempre fala. Devemos considerar o fato a que estamos submetidos, a gente não pode negar. É ele que está definindo a situação da gente, a situação com a qual a gente tem que lidar. Mas, entre o fato e as emoções, a gente tem que colocar a fé. As emoções devem ser deixadas lá no último vagão, para que elas não interfiram na nossa fé no Senhor. A crença emocional, então, vai se transformar em uma crença espiritual, muito mais forte e do agrado de Deus. A definição continuava dizendo que era uma crença espiritual uma possibilidade. Então, quando esperamos, por exemplo, uma dádiva, é porque não temos certeza de que vamos receber essa dádiva. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai dar certo? Não vai dar certo? E se eu não conseguir o emprego? E se eu não passar no concurso? E se o dinheiro não for suficiente? E se eu não conseguir pagar a prestação? Muitas vezes parece impossível que algo que nós queremos muito aconteça. Ou que a gente alcance algo de que precisamos, mesmo utilizando toda a nossa força de vontade. Realmente, se dependemos apenas de nossos esforços, na maioria das vezes, isso é verdade. No entanto, como está escrito em Lucas 18, 27, Jesus respondeu, O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Isso também foi relatado em Mateus 19, 26, que diz, Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, trabalhando junto com o Senhor, nós podemos transformar essa possibilidade em certeza. Então, vamos lá. Mais um elemento. Resultados positivos. Falando em possibilidade e resultados positivos. À primeira vista, parece óbvio que ninguém está esperando coisa negativa. Acima de tudo, esperamos ser salvos. Esperamos viver eternamente ao lado de Deus. Isso é extremamente positivo. Mas também esperamos ter acesso a coisas mais simples, mais palpáveis. Um bom emprego, uma família, saúde, bons relacionamentos e muitas outras coisas. Menores, eu diria. Agora, vamos voltar lá ao acima de tudo. A vida eterna. A salvação não se dá por mérito, mas pela graça. Conforme está descrito em Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não seremos salvos pelas obras que realizamos, embora devemos fazê-las, como testemunho da glória do Senhor e para agradecê-Lo por essa glória. Mas o Senhor espera que nasçamos de novo e cresçamos espiritualmente para entrar no seu reino. Para que isso aconteça, o nosso caráter, e quem já está fazendo esse cicloado já estudou isso, o nosso caráter deverá ser forjado ao longo desse crescimento. Isso quer dizer que nem só de acontecimentos positivos a nossa vida vai ser feita. Deus vai testar por meio de obstáculos que serão colocados no nosso caminho. Por meio de tripulações que nos serão apresentadas. Se tivermos fé, não devemos nos lamentar quando esses obstáculos surgirem. Devemos ser capazes de reconhecer nelas uma oportunidade de crer em Deus e de fortalecer a nossa fé nele. Devemos ser gratos a ele por nos dar a chance de continuarmos firmes nos caminhos por ele passados. No Salto 50, versículo 23, por exemplo, está escrito, Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostraria a salvação de Deus ao que andam os meus caminhos. Na continuidade, a definição falava em vida pessoal. Bom, a gente aprende, de novo no discipulado, que Deus tem um plano de salvação para nós. No começo, a gente estava no meio da multidão, longe de Deus. Somos um rosto a mais num mar de pessoas que não sabem direito como trilhar o caminho da salvação. Nesse momento, cada um de nós está preocupado com eventos e circunstâncias da nossa vida pessoal. É verdade. A gente nem percebe que essas preocupações podem nos manter numa retoma de isolamento em relação aos planos que Deus tem para nós. É um momento em que as pessoas estão tão distantes de Jesus que nem nome elas têm. Por exemplo, alguns personagens da Bíblia retratam essa situação. Como podemos ver, por exemplo, em Lucas 8, 43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia e gastava tudo que tinha com os médicos, mas ninguém dera a curá-la. Certa mulher. O nome dela nem é citado. Ela estava na multidão. Amém. Quando começamos a seguir os mandamentos de Jesus e aprender os seus ensinamentos e aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas, damos um passo à frente e começamos a nos tornar seus discípulos. Amém. Começa aí um relacionamento com Deus. A nossa vida não é mais só pessoal. É nossa vida com Deus. Jesus tinha 12 discípulos e a Bíblia traz o nome de todos eles. Eles já tinham deixado a multidão. Já estavam seguindo os caminhos do Senhor. Nossa vida pessoal pode ficar ainda mais próxima de Deus quando avançamos em nosso crescimento espiritual e nos tornamos amigos dele. Deus não só nos trata pelo nome, mas nos revela coisas que não estão ainda ao alcance da maioria dos outros. Ou da maioria dos discípulos, né? Por exemplo, logo após aquele episódio da mulher com hemorragia, que após tocar o manto de Jesus e ser curada, já foi por ele chamada de filha, né? Em Marcos 5.34 diz, então ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Já houve uma mudança de status, ela já era chamada de filha. Mas logo após esse episódio segue a história de Jairo, que havia pedido a Jesus que curasse a sua filha, que estava muito doente. E essa história é contada em Marcos 5.35-37. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo o caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, olha só, por mais que Jesus amasse a todos os discípulos, como ele ama a todas as pessoas, havia ensinamentos que só aqueles três Jesus repassava. É verdade. Eles eram considerados mais do que discípulos, eles eram amigos de Jesus. Então, para que a nossa esperança seja depositada no lugar certo, a gente tem que deixar de levar a nossa vida como uma vida pessoal e transformá-la em uma vida com Deus, desenvolvendo o nosso relacionamento com o Senhor. A definição do Euripédia fala ainda na perseverança. Esse item está corretíssimo. Talvez seja o mais importante na construção do relacionamento com Deus. Nos dias de hoje, é cada vez mais popular o chamado Evangelho da Prosperidade, que volta e meia a pastora Mara também cita. Ou seja, a promessa desse Evangelho é que basta que a gente se converta e que a bênção divina começará imediatamente a agir sobre nós, a nos alcançar e ficaremos ricos e felizes do dia para a noite. Se isso não acontecer dentro de uns poucos meses, quer dizer que Deus não liga para nós e o melhor a fazer então é retomar os caminhos do mundo. A Bíblia tem aproximadamente sete mil promessas. Mesmo assim, em nenhum lugar está escrito que uma dessas promessas seja tornar-nos ricos e felizes da noite do dia. Aliás, o acúmulo de riquezas terrenas é o oposto dos ensinamentos de Jesus. Isso pode ser visto, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, onde se lê E obviamente que isso não acontece de uma hora para outra. A juntar tesouros nos céus requer maturidade espiritual. Isso só vem com o tempo. Isso tem que ser cultivada, tem que ser nutrida, tem que ser desenvolvida. Requer constância, requer disciplina, requer fé. Perseverança está ligada a outras qualidades que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Como relata o apóstolo Paulo, na segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, ao amor. Portanto, perseverança é um elemento numa cadeia que nos fortalece. Mas será que vale a pena insistir? Será que vale a pena perseverar sem saber se os nossos esforços serão ou não recompensados? Devemos confiar que essa recompensa vai vir? Quem pode dizer? Quem pode responder? Mais uma vez, encontramos a resposta aos ensinamentos de Jesus Cristo. Como, por exemplo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 37. Onde diz, por isso, não abram mão da confiança que vocês tenham. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, está respondido. Vale a pena. No final da definição, falava, sim, a despeito de indicações do contrário. Bom, quando a gente olha a nossa volta, a gente, de fato, não vê muitos motivos para permanecermos otimistas. A economia vai mal, muita gente desempregada, o salário está cada vez mais curto e o mês cada vez mais cumprido. Os políticos parecem estar cada vez mais gananciosos. A corrupção penetra em cada canto do nosso país, em qualquer nível possível e imaginado. Relacionamentos não são fáceis, seja no casamento, seja entre amigos, seja entre parceiros de negócio, seja entre colegas de trabalho. Relacionamentos não são fáceis. Nada parece indicar que as nossas esperanças possam um dia se concretizar. Há hoje uma grande quantidade de religiões, de seitas, de cultos, que podem confundir a cabeça dos cristãos, muitas vezes fazendo com que pessoas do bem sejam enganadas pelo inimigo a seguir um caminho diferente daquele que o Senhor apreendou, achando que aquele caminho é certo. Ligado a isso, peresias, perversidades podem parecer tão banais que chegam a ser consideradas perdoáveis por aqueles que as cometem. Quando vemos isso, parece mesmo que tudo conspira para que a esperança da salvação esteja longe da maioria das pessoas. Até mesmo a Bíblia alerta para o castigo que virá para esses pecadores. Ao falar de Jezabel, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 e 23, relata as palavras do Senhor. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazer-lhe adoecer e trarei grandes sofrimentos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Pode parecer assustador, né? Apocalipse. Mas, para quem persevera e se mantém nos caminhos do Senhor, a esperança está mais próxima da certeza da salvação. E isso já nos é prometido a partir do verso seguinte, no mesmo Apocalipse, capítulo 2, versículo 24 e 29. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cerco de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Apocalipse não é só terror. O Apocalipse também mostra o caminho. Então, se a gente pegar aquela definição inicial, agora já dá para a gente finalizar, digamos assim, reconstruindo essa definição de esperança. e talvez ficasse alguma coisa assim. Esperança em Deus é uma crença espiritual na certeza de resultados necessários para o nosso crescimento espiritual, positivos e negativos, relacionados com eventos e circunstâncias de nossa vida com Deus. Isso requer, não certa, mas muita perseverança. Ou seja, ter a certeza de que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo a tua palavra, te louvando, te glorificando. Permita, Senhor, que nós saibamos colocar a nossa esperança no lugar certo. A nossa esperança na certeza que nós teremos a salvação se seguindo os seus caminhos. Porque tu prometeste, Senhor, se tu creres salvar-te a tua e tua casa. Eu te louvo e agradeço, Senhor e irmão de Jesus. Amém. Amém. Amém.